Carol Curtinas, uma presença forte aqui na Casa Cor Santa Catarina Balneário Camboriú 2019. Eu estou aqui com a arquiteta Larissa Palma Dias, que tem o escritório LT Arquitetura e Urbanismo. Larissa, que ambiente é esse? Esse ambiente é a varanda do lago, né? Nesse ambiente eu trabalhei em materiais recicláveis, uma arquitetura sustentável, onde eu busquei artistas locais, eu busquei trabalhar com materiais de design, trouxe a vegetação da natureza exuberante do espaço para dentro da varanda e parceiros de peso, como a Carol Curtinas, que é o meu grande parceiro aqui em Balneário Camboriú e que vestiu a minha varanda com elegância e sofisticação. Está aí a presença forte da Carol Curtinas na Casa Cor Santa Catarina Balneário Camboriú 2019.